5x5 O Chico Você é um ativo de trabalhar até o horário Não, eu tenho que fazer o dever aqui Que eu vou... me levar para esse conto Não, não Chico Não Você sabe me explicar aqui Machop, você sabe de matemática Que pergunta bestaida é essa Chico? Sabe o que eu sei né? Euusiona esse gesto, a benção Chico Não Me ensina aqui quanto é 5x5 É, você não sabe quanta é 5 mais 5? Não. Quanto é? 29, rapaz! Oh, caralho! Você sabe mesmo! Eu posso ser um negócio sério, Chico? Hum? Você vai... Você vai abrir geografia? Oh, merda! Eu cheguei a você saber a geografia! Claro que eu sei! Pergunte! É, meu Deus! Um país que começa com a letra P! Piripiri! Bota aí, vai! É burro, Chico! Você sabe as coisas mesmo, né, cara? O país de Piripiri! Ali fica perto da... 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 da situação Piralhá, velho! Ah, você tá aí pra me explicar o que tá aqui, ó? Oxi, você tá bem burrinho! Ei, Chico! Um bairro de Salvador com a letra C! Um bairro de Salvador com a letra C? É... Oxi, aí você não... deixa eu lembrar... É, faz tempo, eu não estudo! Hum... Anadá, bota Anadá aí! Canadá, né? É... Caraca! Bota, adianta que mandaram aí pra você ir atrapalhar! Caraca! Oi, baixinho! E aí? Oi! A televisão aqui, ó! Tá bem, macho! Não! Não é! A televisão! Hum... Aí você vai levar... Aí você vai levar... Senza... Ih! Ele falou... Aí, olha aí, ó! Ele falou baixinho! Segura... Aí você tá pesado! Você não falou eu, você mandou... Ah, desse jeito! Meu Deus! Pesada! Se é a televisão, Chico! Ah! 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 Olha aí, ó! Esse barra aqui, ó! Hum! Deixa lá em Piripiri! É o quê, velho? A mulher tá esperando em Piripiri já! Carro! Velho, tu tá dro... Velho! Piripiri é a outra Bahia, velho! Aí vai pra avião, Gil! Tudo de trás! Vai pra dentro! Caraca! Cadê o carro, Pai Ti? Também... Esse vai pro país de... Ah... Ah, meu Deus! Mas a gente vai pro aeroporto de carro, então! Não? Não? Não! Isso! Minha prestação é o buzo lá que vai pro... Oi! Oi! Não se mentem de conversa de adulto, não! E a... O que do outro carro lá, que foi lá que tá pedindo o chino? Eu fui! Ele falou lá? Foi você, Gil! Mas não! É mentira! É... News! Faz de o quê? News! Não! É! No currículo de você tá de gira já! Ele fez o currículo pra mim, não pediu, é pra fazer nada! Eu que fila de luz! Eita, Gil! Eu botei... Ele pediu as informações lá em Marquinhos, eu fui e botei! Do currículo! Eu pedi o ônibus! Ai, ai! Não vai, Gil! Ah, não, Gil! Eu vim da igreja agora, Gil! Desculpa, Pai! Seu sa... Oi! Por esse satã... Ah, Pai! Ah, Gil! É maluco da casa dessa moça aqui, pô! Três horas e até a gente vai ter as pernas já! Maria Quitoria? É! Ela tem as pernas aqui, é? Uó, Pai! Você é maluco? É Gil! O que foi? É uma TV, Gil! Ah, eu tô indo aqui, pô! É! Ela dá pra ver pelo buraco, bora levar! Vai levar! Não vai deixar de boa! Você me deu, me deu, me deu, me deu, me punguei! Pelo amor de Deus, você me deu e deu pra cair, deu! Se cair aí, ele lembra! Caiu, ganha! Pai esse Chico rapaz, velho! Esse Chico não sabe de nada, velho! Dá uma batida, seu! Oxi, ô! Você sabe, é aí! Aí você tem que botar de dentro, porque a hora é minha, viu? Você sabe, é a... É o que é, velho? Ó, a televisão sai de... Sai de cima da televisão! Não, você fala um gato! Fala de cima da televisão, Chico! Vai, velho! Eu tenho medo de gato, pô! É! É! Você tá vendo um animal ir além de você? Tô! Tô! Beleza! Vai, vai dizer isso aí, velho! Olha aí! Bora, pega logo com isso aí! Aí, vai, velho! Eu faço com você a naval! Tem que botar a motobeta! Eu faço com você! Você quase é de mim, meu Chico? Mas você é fraco, é! É o Evo! É o Evo! É tudo legal, mamãe, velho! Você acha que na hora que eu bati na televisão assim, naquela peça lá, foi razoosa da porra, e o cara fazia que não. Aí você ia ver se eu não ia ganhar de você. Cadê Chico? 1h59. Eu pensei que você queria ver. É televisão Chico, eu tava lá no ponto. Não, eu trouxe a televisão. Cadê Chico? Ah é? É o que Chico? Ficou lá, não foi? Rapaz, rapaz. A televisão é isso? Olha as costas. Sai em pé, rapaz. Você é bum, bicho. Você deixa a televisão aqui, senhora? Olha lá, olha o que só que... Rapaz, tu... Tu não achou que sai para ele? Isso, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, olha isso aqui, bicho. Sim, Chico. Isso aí. Você derrubou a haja ou a Chico? Não. Eu tomo uma topada ali, bicho. Meu sapato faz igual, né? Quando eu tomo uma bicada no chão. Aí... Você já derrubou, Chico? Você me derrubou? Aí você já quer de pai, né? Tu derrubou a haja, Chico. Ô Chico, não é ar, velho. Onde é o nosso endereço? Onde é? Onde é o nosso endereço? Onde é? Onde é? Onde é? Ah, rapaz. Vou pegar você, velho. É. É. Tá aqui, ó. É ali. O Chico, você bate na... Chico, você não dá essa zoada quando você bate na minha cabeça? Escutei, vi os negócios... Sacudindo. Ô Chico, ô Chico. Aí, Chico. Hã? É? Eu quero falar com você. Calma, bora entregar logo. É sério, Chico? Bora entregar logo. Mas depois você fala. Você fala depois. Tu vai tomar uma foto, Chico. Depois você fala, velho. Ué, cara é chato, velho. É aqui. Tu não viu... Tu... Tu... Não quebrou, rapaz. Não quebrou, não. Não quebrou, não. Olha aí pra você ver. É aqui a casa. Vamos chamar primeiro. Ô... A minha linda mulher, velho. Dona senhora. Ô... Dona senhora! É isso mesmo, Chico? É? Feito da pete, desceito do interior. Opa! Ô dona senhora, acha da senhora a televisão? É... Bante ali, irmão. Olha, parece um sapatão. É mulher. É mulher. É você, não. Ô, você sabe estar lá? Televisão, vamos embora. Ele sabe estar lá. Está lá para ver. Estrela aqui, aí. Já limpa? Bota ali dentro já para ligar. E água, aí? Não é assim que falar com os outros, não. Não, não. Aí, bá. É desse jeito. Estão no grupo. É desse jeito. Aí, bá. Basta, bá. Basta, bá. Ô, Chico. Eu acho que é essa patuna ali. Ali é, né? Você viu? A barba aqui, assim. Acho que ela toma remédio. É a ver com ela. Que travessa? Essa patuna, Chico. Ah, sei lá. Oi? Eu acho que a patuna aqui ficou. Quebrou não? Você é doido. Ah, ebrou, rapaz. Não quebrou não. Ebrou, rapaz. Não vai abrir para mim. Não, é um saco dele, senhor. Não. Não, ebrou o quê? Só abriu o quê? Correja essa tesoura aonde, Chico. Isso é mágico, velho. Tudo aqui no meu bolso, se você precisar que tem. Deu mil reais, hein? Aí, você já quer de baixo. Não quebrou, não. Você é doido. Tá vendo que não quebrou? Puxa mais aí, Chico. Puxa mais aí, Chico. Puxa mais. Puxa aí, sai. Puxa aí, Chico. Puxa aí, vai. E agora? Certo. E agora? Vamos, Chico. A gente já tem três trabalhos perdidos aí. O mais, não sei. Já perdi as contas. Sim, já? Sim. Vamos embora, rapaz. Uma demissão a mais para as nossas contas aí. Vem embora. Bora? Vai. Oxi. Ainda deixou aqui. Puxa mais. Crindios, Pai. Ai, meu marido. Oxi. 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 Piripiria, bai. Não vai? Não vai. Não vai. Deixa eu lembrar. Minha memória é meio ruim. Eu doei de você. É, rapaz. Foi apostado. O pequenininho aqui nasceu. O pequenininho aqui nasceu. É igual o Tio. Ele fica ficando na pancela, que não vai aparecer. Vem mais perto. Tá muito. Vai logo. É, vai ficar bonito. É. 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 É isso aí. É. 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 É.